No próximo capítulo da novela, As Aventuras de Poliana. Mirella leva Gabi para sua casa, e a apresenta a Dona Branca. Gabi elogia a casa, e Mirella explica que pertence à avó, pois seus pais moram no interior. Dona Branca pergunta quem está com Mirella, e, ao saber que é Gabriela, elogia a educação da nova amiga, sugerindo que Mirella poderia aprender boas maneiras com ela. Mirella pede desculpas pelo comportamento da avó, dizendo que ela vive pegando no seu pé, mas Gabi acha que Dona Branca parece legal. A conversa muda de tom, quando Gabi revela que não conhece seu pai, e que sua mãe evita falar sobre o assunto, o que a fez desistir de perguntar. Mirella acha isso estranho e confessa que, no lugar de Gabi, não aguentaria a curiosidade. Gabi, no entanto, diz que já se acostumou. A conversa volta ao foco principal, o grêmio escolar, e as duas decidem, se concentrar na tarefa. João está preocupado, acreditando que Dona Ruth não gostou dele, e não quer que ele volte à escola. Marcelo tenta tranquilizá-lo, explicando que ela só quer evitar confusões, e que ser diretora não é fácil. João, sem saber o que fazer, pergunta para onde vai, e Marcelo consola dizendo, que vão encontrar uma solução. Nesse momento, Débora aparece, mencionando que soube da conversa entre Marcelo e Ruth, e se oferece para ajudar. Marcelo recusa, dizendo que a situação já está resolvida, mas Débora fica ofendida com o tom frio que ele usou. Ela comenta sobre a frieza de Marcelo nos últimos tempos e admite que está tentando melhorar, especialmente por ele. Marcelo, por sua vez, responde que está feliz com a iniciativa dela, mas afirma que, se for para mudar, que seja por ela mesma, e não por ele. Após essa breve troca, ele avisa que precisa ajudar seu amigo João, encerrando a conversa com Débora. Luigi questiona Sérgio e Joana sobre o motivo de terem mentido para eles. Sérgio tenta suavizar a situação. Mas Luigi interrompe afirmando que já sabem. Que eles trabalham na ONZE. Sérgio e Joana ficam surpresos, e perguntam como eles descobriram, e Luigi responde que foi a tia Cláudia, quem contou que Mário viu os nomes deles nos créditos do jogo. Luigi então pergunta por que eles mentiram, e Joana admite que não foi a tia Cláudia. exatamente mentira. Ela revela que, na empresa, ninguém pode saber que eles são casados, pois essa é uma regra da ONZE. Nenhum funcionário pode ser casado, ou namorar. Quando começaram a trabalhar lá, ainda não se conheciam, mas se apaixonaram e começaram a namorar, escondendo isso para não perderem o emprego. Luigi reage de forma inesperada, comparando a situação a um curta-metragem, que ele fez sobre um crocodilo que se transforma em um monstro, mas Sérgio tenta trazê-lo de volta à realidade, dizendo que o importante é, que eles entenderam o que foi dito. Gabi comenta que acha Vinicius uma graça, mas Mirella discorda fortemente. Elas conversam sobre suas percepções de atração, com Gabi elogiando Vinicius pela sua gentileza e personalidade, enquanto Mirella foca mais nos aspectos físicos, criticando o cabelo, os dentes e os óculos dele. Mirella reforça que, embora Vinicius seja uma pessoa muito legal, e bom amigo, ela simplesmente não consegue vê-lo como atraente. Gabi, por outro lado, diz que não se importa com aparência, destacando qualidades como inteligência, humor e romantismo. Ela acredita que Vinicius é do tipo fiel e companheiro quando gosta de alguém, o que ela valoriza muito. Mirella até concorda com a descrição de Vinicius, como uma pessoa fiel e companheira, mas ainda termina reafirmando que, apesar disso, continua achando ele feio. Verônica conversa emocionada com seu cachorro, vida, sobre a difícil decisão de se separarem temporariamente. Ela explica que precisa focar no trabalho no comitê do Laço Pink, mas promete encontrar um lugar seguro, e alguém confiável para cuidar dela. Verônica garante que, assim que tudo acabar, o cachorro voltará para ela. Luísa conversa com seu gato, sobre a saudade que senti de Poliana. Escondida, Nancy filma Luísa, triste. Lorena liga para sua mãe, Fernanda, e expressa alívio por finalmente conseguirem falar. Fernanda, inicialmente confundida, acha que era outra pessoa com o mesmo nome de Lorena. No entanto, a conversa é interrompida, quando Lorena tenta falar sobre Poliana, revelando que ela está morando com elas. Fernanda fica surpresa e irritada, mas a ligação termina com ambas concordando em conversar em outro momento. Poliana está ajudando seu tio Durval na padaria Hora Pães Pães. Ela agradece aos clientes pela preferência e Durval, elogia sua habilidade com os fregueses, reconhecendo que ela leva jeito no atendimento. Poliana destaca a importância de tratar bem os clientes, afirmando que, embora possam comprar em qualquer lugar, todos gostam de ser bem tratados. Durval concorda e brinca, que vai querer sua ajuda na padaria com mais frequência, ao que Poliana responde que ajudaria com prazer. Nancy envia um vídeo de Luísa para Poliana. Nancy pergunta quando ela volta pra casa, e diz que tá todo mundo sentindo a falta dela. Quando Poliana vai responder, Lorena aparece chorando, dizendo, minha mãe não gosta mais de mim. Jefferson descobre que seus pais estão sendo cobrados por Rato, para estacionar o carro na rua, o que está consumindo dinheiro das corridas. Irritado, ele decide confrontar Rato, acreditando que essa cobrança é absurda. Embora seus pais tentem minimizar o problema, e pedem para ele não se envolver, Jefferson insiste em resolver a situação, demonstrando frustração com o controle de Rato sobre a vida da comunidade. Sua mãe, preocupada, teme que Jefferson faça algo imprudente e pede a Ciro, que o siga para impedir que ele, se meta em problemas. Arlete expressa sua preocupação com Verônica para Lindomar, explicando que a encontrou chorando muito na escola, e falando coisas estranhas. Ela suspeita que algo tenha acontecido na casa de Verônica, talvez uma briga com o marido, que Arlete considera uma pessoa problemática. Arlete teme que Verônica esteja em uma situação emocional tão grave, que poderia até pensar em fazer algo contra a própria vida, o que assusta Lindomar. Verônica convoca a família, para discutir um assunto sério sobre sua cachorrinha, vida. Rogizinho questiona a necessidade da reunião, e Verônica explica que decidiu não trazer a cachorra para poupá-la. Quando revela que precisa, se livrar de vida, a família fica em choque, pensando que ela, se referia a algo mais sério. Verônica esclarece que a decisão é devido a uma recomendação médica, que afirma que ela deve se afastar da cachorra para um tratamento relacionado ao comitê do laço pink. Apesar da resistência inicial da família, Verônica insiste que essa, é uma questão de vida ou morte. Nancy vai à padaria, e tenta falar com Poliana, que ficou ocupada depois de ver um vídeo. Nancy sugere que elas voltem para casa, mas Poliana explica que precisa ficar com sua prima, que está triste com a mãe, Fernanda. Nancy expressa preocupação com a situação, dizendo que Poliana não pode resolver todos os problemas. Poliana, no entanto, quer ajudar e promete ter cuidado. Elas conversam sobre a importância de ouvir os outros e o valor da verdade. Antes de se despedirem, Nancy pede um abraço e menciona, que não é só Dona Luísa, que sente falta de Poliana. Ciro traz Jefferson de volta para casa, e Gleice questiona por que demoraram tanto. Ciro explica que teve dificuldades para segurar Jefferson, que tentou entrar no barraco do rato. Gleice fica preocupada e enfatiza, que não se deve brincar com esse tipo de gente. Eles confirmam que encontraram o barraco vazio, aliviando a tensão. Cassie expressa sua preocupação, dizendo que quase morreram de preocupação, e que a mãe estava nervosa. Ciro pede para Jefferson prometer, que não fará mais isso. Walt Disney entra na conversa, se desculpando pela invasão, e elogiando Jefferson, como craque da computação, pedindo ajuda. Pendleton discute com Bob as características de Poliana, mencionando que, apesar de ter transferido informações da Sarah para o computador, ainda está confuso com a quantidade de traços. Ele lista várias qualidades, como alegre e bondosa, e sugere resumir os traços em categorias base. Pendleton expressa preocupação de que, se Poliana mudar ao morar com o tio, ela pode parar de visitá-lo, e que não pode permitir isso, e precisa de mais informações para o projeto. Luísa expressa sua decepção com Nancy, que a filmou sem autorização. Nancy tenta justificar suas ações, dizendo que Poliana achou, que Luísa não gostava dela, mas Luísa responde que não deve sair filmando sem permissão. Nancy pede desculpas, prometendo que isso não acontecerá novamente, mas Luísa pede que ela se retire. Antônio e Luísa discutem sobre Poliana, que não quer voltar para casa. Antônio acredita que Poliana age com boas intenções, mas Luísa questiona de onde vem sua força, considerando que ela perdeu os pais. Eles comparam a vida cuidar de um jardim, com Luísa afirmando que ele é essencial, pois reflete beleza e nutrição. Antônio destaca que, apesar dos problemas, o jardineiro continua cuidando, mesmo sabendo que tudo um dia morre. Luísa entende que os jardins representam as pessoas para Poliana e questiona, porque ela continua a se importar, se não é uma jardineira. Antônio revela que é o amor que motiva Poliana, um amor que a, faz sorrir mesmo diante da dor. Poliana deseja a felicidade dos outros sem forçar, ou manipular, apenas dando a eles a chance de serem felizes. Poliana tenta consolar Lorena, que se sente desprezada pela mãe por conta de uma conversa que não recebeu atenção. Lorena expressa sua tristeza, afirmando que a mãe sempre está ocupada, e que isso a, faz sentir que não é amada. Poliana incentiva a ver o lado positivo da situação, explicando que é melhor ter uma mãe distante, que possa voltar do que não ter essa chance. Lorena reflete sobre isso, e admite que nunca havia pensado dessa forma. Elas discutem sobre a importância da presença familiar, e Poliana ressalta que agora elas têm uma nova família juntas. Lorena expressa sua felicidade pela chegada de Poliana. Enquanto Guilherme tenta consolar Verônica, ele discute com Filipa, que não quer ajudar sua mãe a se acalmar, Rogério avisa que Glória sofreu um acidente. Marcelo recebe o aviso de Guilherme, que Dona Glória sofreu um acidente. Marcelo diz para João, que vai precisar deixar ele em um local, enquanto vai ver sua mãe, e precisa que ele colabore. Jefferson conserta o computador de Walt Disney. Walt Disney faz uma proposta para Jefferson ensinar ele a usar o computador, e pede que ele cabule as aulas para isso. Marcelo leva João, até a casa de Débora. Luísa pede ajuda ao Sr. Pendleton, para trazer Poliana de volta pra casa. Música Música Legenda Adriana Zanotto